O papel é onipresente. Está em todo lugar. Ele tem vários usos e aplicações. A instalação de uma fábrica de papel exige muitos recursos, por isso exige muito tempo e esforço. Para facilitar tudo, temos fornecido com sucesso todos esses recursos sob o mesmo teto. O único nome a considerar para sua fabricação de papel é um legado de sucesso. A empresa foi fundada pelo renomado cientista e metalúrgico, o falecido Dr. C.P. Dizarda, em 1976. Hoje, somos conhecidos no mercado como um dos principais fabricantes, fornecedores e exportadores de máquinas altamente avançadas e inovadoras para fábricas de celulose e papel. Nossas instalações de fabricação, localizadas na Índia e no Brasil, estão equipadas com as máquinas mais recentes e tecnologias sofisticadas. Temos uma equipe de engenharia composta por pessoal técnico altamente qualificado, com uma longa e variada experiência. Nós nos destacamos em projetos prontos para uso e assumimos a responsabilidade total de configurar uma planta inteira, desde o início até o comissionamento final. Oferecemos uma ampla gama de plantas projetadas exclusivamente com base em suas necessidades e que podem produzir a melhor qualidade em diferentes tipos de papéis. Realizamos com sucesso muitos projetos desafiadores em todo o setor. Hoje, temos orgulho de dizer que a maior parte do papel usado na Índia é feita de máquinas da Parazon. Não importa se você usa uma única máquina ou um sistema completo de linha de fibra, oferecemos engenharia de ponta a ponta satisfatória, juntamente com serviço pós-venda com a mesma seriedade. Podemos afirmar isso com base em nossa rede de agentes de vendas e serviços pós-venda em todo o mundo. Temos instalações internas de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver soluções personalizadas de acordo com os padrões internacionais de qualidade. Nosso compromisso de oferecer os melhores produtos por meio de rigorosos controles de qualidade nos rendeu o reconhecimento de uma empresa corporativa de alto nível no mundo. A filosofia da Parazon é entregar produtos no prazo e sem erros. Nossa visão é ser o parceiro preferido da indústria de papel. Somos Parazon. Como está no ar indeedimos? Como que é o Видio?